Foi assim que a gente disse a Deus e até nunca mais E a minha voz calou em seu dia de paz Feliz amor, abriu de você A mistura de Deus e a sensação de você A mistura de Deus e a sensação de você A gente é o que te quer dizer Amor em meu, sem sofrer Amor em meu, sem sofrer Amor em meu, foi assim Amor em meu, sem sofrer Amor em meu, sem sofrer